O cara não ganhou o duelo, o cara só apanhou A foto me dá espada A foto me dá espada Porra de golpe triste, vou ter querestar aqui O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?